Você já deve ter se perguntado qual o maior organismo do nosso planeta. Afinal, essa é uma curiosidade muito interessante. Eu mesma já pensei na baleia, no elefante e talvez em alguma árvore gigantesca. Afinal, as plantas também são seres vivos, certo? E é aí que entra o x da questão. Por que os seres vivos englobam muitos organismos, somando os cinco reinos? Das plantas, dos animais, das bactérias, dos fungos e os protozoários. Você sabia disso? Você já deve ter ouvido falar que o maior animal terrestre é o elefante. E esta afirmação está certíssima. Os elefantes podem pesar até 12 toneladas e medem cerca de 7 metros de altura. Agora, e as baleias? Elas não são maiores do que os elefantes? Sim, você está certo. As baleias são classificadas como os maiores animais do mundo. Mas não se esqueça de um detalhe. As baleias são aquáticas e não terrestres. Ou seja, uma palavrinha pode mudar tudo. Bom, já sabemos quais são os maiores animais. Mas os maiores seres vivos? Percebam como muitos organismos se encaixam nesta classificação. Se você chutou um fungo, você está completamente certo. Mas não é qualquer fungo, não. O maior ser vivo é o fungo conhecido como cogumelo do mel, cujo nome científico é a miliária solidipes. Além de grande, esse fungo é super antigo, com uma estimativa maior do que 2 mil anos de idade. Mas onde será que ele habita? O fungo, a milária solidipes, está presente em uma floresta em Oregon, nos Estados Unidos. Mas se engana quem pensa que ele pode ser visto facilmente. Isso porque sua enorme extensão, de 3,8 quilômetros de comprimento, está embaixo da terra. Nossa, como assim? Isso acontece porque os fungos possuem um micélio, uma estrutura de sustentação e nutrição para eles. No caso desse fungo específico, seu micélio se expande muito e sua idade avançada ajuda muito nisso. Essa capacidade que os fungos têm em formar micélios é muito importante para outros organismos também, como as árvores, uma vez que eles auxiliam na nutrição delas. Mas como nem tudo são flores, há estudos que comprovam que o fungo armilaria solidipes pode infectar e causar a morte de plantas. Que loucura, não é mesmo? Você alguma vez já imaginou que os fungos podem ser assim tão importantes e ao mesmo tempo tão perigosos e enormes? Pois eu não. Espero que tenha gostado dessa curiosidade de tamanho.